Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e já está no ar o Governo Agora. Desde o início deste ano, o Ministério do Desenvolvimento Regional entregou 234 mil residências do programa Minha Casa Minha Vida. O maior número é destinado a famílias da primeira faixa do programa com menor renda mensal. Os repasses ao programa Minha Casa Minha Vida, feitos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, aumentaram 142% no primeiro semestre de 2019, em comparação ao mesmo período do ano passado. Isso representa quase 60% de todo o orçamento do Ministério. Mesmo numa situação de restrição fiscal, de ajuste das contas, mantivemos o ritmo de execução, entregamos várias unidades e beneficiamos um sem número de famílias, que em média, cada unidade, a gente faz a conta para 4 pessoas por unidade habitacional. De janeiro a junho deste ano, foram entregues à população 234 mil residências em todos os estados e aqui no Distrito Federal. Outras 233 mil unidades estão em construção. Mais de 84% do dinheiro destinado ao Minha Casa Minha Vida em 2019 foi para atender famílias de baixa renda, com salário mensal de até R$ 1.800, um impacto que não se limita ao campo social. O setor da construção civil, ele é muito pulverizado, uma cadeia longa de várias atividades são desenvolvidas, desde a construção em si, projeto, compra do material. Então, aquece toda aquela região onde o empreendimento está acontecendo. Há um cálculo que é feito que para cada milhão investidos, 40 empregos são gerados. Então, a gente está falando que para cada bilhão de investimento, temos 40 mil empregos. Ao lado de agentes públicos, líderes empresariais e influenciadores, num evento em São Paulo, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, fez um balanço do programa Criança Feliz e anunciou a meta de atendimento do programa até 2022. Nós temos hoje 750 mil crianças sendo acompanhadas em casa toda semana por visitadores do programa Criança Feliz. São 25 mil visitadores já que estão acompanhando o programa que vem crescendo. Até o final desse ano, nós vamos ter um milhão de crianças sendo acompanhadas em casa toda semana. Nós queremos chegar a 3 milhões de crianças, que são todas as crianças do Bolsa Família, de 0 a 3 anos, até o final do governo, sendo acompanhadas em casa toda semana. E o governo agora fica por aqui. Você também acessa as principais notícias do governo federal nas nossas redes sociais. Uma boa noite e até amanhã.